Olá, meninas e meninos, sejam bem-vindos ao canal Sasha Langea Laços, eu sou a Brenda Muniz. Se você ainda não me conhece, aproveita, se inscreve, ativa aí o sininho das notificações. Todo dia tem um novo passo a passo aqui pra vocês. Fora dicas, as tendências, passo a passo de hoje é um passo a passo simples, tá? Não é nenhum laço novo aí no mundo dos laços, é esse laço lindo, mas ele deu tanta repercussão lá no meu Instagram ontem, quando eu postei, que eu resolvi trazer o passo a passo pra vocês, tá? As meninas me pediram, muita gente iniciando também, né? Pra ganhar um dinheirinho extra, então eu resolvi trazer. É um amora invertido com uma lonita, tá? E os detalhes ficam por conta dos apliques e dessa fita maravilhosa texturizada da linha Delicate da Arte Fitas, olha só. Eu fiz as três cores, tá? O rosa, esse azul aqui que eu achei também maravilhoso e no lilás, tá? E olha que eu nem gosto muito de lilás, gente, mas o lilás ficou maravilhoso, vou mostrar pra você. Olha aqui. Olha esse lilás, que lindeza. E olha aqui também esse azul, tá? Me apaixonei por todos, tá? Difícil escolher um só. Vou fazer rosa porque rosa vende muito, né? É o que mais vende, geralmente. Então, vou fazer aqui no rosa pra vocês. Já deixei uma parte do amora invertido pronto, tá bom? Então, vamos lá. Pro amora invertido, nós vamos precisar de quatro pedaços com 32 centímetros, tá bom? Dois pedaços eu já usei aqui, a texturizada rosa por fora, com uma lisa branca por dentro. A lisa, eu também estou usando Arte Fitas, tá? Então, um laço 100% Arte Fitas aí pra vocês. Vamos lá. Vou juntar aqui as duas pontas, tá? Já deixei as fitas seladas. Vou marcar o meio com o alfinete. Tá meio marcado, vou virar a cabecinha do alfinete pro meu lado, é virado pra mim. E aí, ó, a parte da estampa ou da fita que você quiser que apareça, mas você que fique por fora, você vai deixar ela virada pra cima, tá? Então, você vai fazer isso aqui, você vai virar pra trás as duas pontas, tá? Aí, você vai apoiar a esquerda sobre a direita. Vou virar assim, porque fica mais fácil pra mim, pra eu trabalhar. E aqui, ó, entre essa medida, essa ponta e essa aqui, as pontas que estão viradas pra dentro, né, da fita, nós vamos marcar um centímetro e meio. Deixa eu marcar aqui pra vocês. Um centímetro e meio, ó. Soltar aqui minha régua. E vou prender no meio o alfinete. No meio desse um centímetro e meio. No olhômetro mesmo, tá, ó. Vi aqui mais ou menos a distância, marquei um e meio. Prontinho. Tá? Agora, eu vou pegar essa parte aqui das pontas, vou passar por dentro aqui desse círculo, ó. Desse jeito. E agora, eu viro, ó, subindo pra frente e vou juntar alfinete com alfinete. Bem simples mesmo fazer, tá? Aqui a gente só arruma as fitas, ó. Dá uma empurradinha aqui pra dentro. Vamos alinhar as fitas aqui. Deixa aqui, ó, na base, tudo alinhadinho. E vou prender com o bico de pato aqui, só pra ficar mais fácil da gente trabalhar, tá? Dá liberdade aí pras mãos. Então, vamos para o alinhado. Eu trabalho com dez pontos, tá? Cinco até o alfinete, cinco após. Sendo que o primeiro e o último ponto são fora, ou seja, não são na fita que tá por cima. São na fita que tá aqui, ó. A fita que tá por trás, por baixo, né? Que, no caso aqui, é a texturizada rosa. Então, eu dou um pontinho aqui fora, ó, primeiro, tá? Um. Já vou soltar esse bico de pato, porque ele é só pra me auxiliar. Ó, vamos lá. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tá? Tentar manter a distância entre os pontos. Aqui, eu dou mais cinco, ó. Um. Vou soltar já esse bico de pato, e aí eu venho e arrumo as fitas. Sempre alinho as fitas, pro laço ficar bem bonito, tá, gente? Um. Dois. Três. Quatro. Opa, e cinco, tá? Já vou soltar os alfinetes. Vou franzir aqui, ó. Tá? Eu gosto sempre de virar aqui o franzido pra mim, ó. Organizar as fitas, puxar. Eu volto sempre com a agulha e a linha, pra deixar aqui o franzido, ó. Voltei tudo, todos os gominhos, ó. Brenda, eu tenho sempre que voltar, não precisa. Eu, Brenda, é que gosto, tá, gente? Eu gosto porque, ó, eu consigo aqui já ajeitar o meu laço. Repara que quando eu volto com a agulha e solto a fita, a fita tá presa, olha só. Não se desfaz aqui o meu franzido, tá? Então, eu não perco aqui o laço, ele fica todo certinho. Não perco o franzido, né? O trabalho que eu tive de puxar, de arrumar. E aí, a gente também fica com mais liberdade pra trabalhar. E isso é bem importante, né? Principalmente quando a gente tá trabalhando com uma produção grande, com um atacado, com um pedido maior, com vários laços iguais. Então, a gente consegue, dessa forma, manter um padrão, né? No franzido ali, não alinhava, tá? Finalizei aqui, ó. Já vou deixar aqui o nozinho na linha. Eu vou juntar as duas partes aqui com a cola quente. Muita gente também perguntando onde encontra as fitas texturizadas, né? Principalmente essa aqui, dessa linha nova, que é a linha Delicate. Gente, essas fitas, elas são novidade no mercado. Então, nas lojas ainda estão recebendo, tá? Aqui no Rio, eu sei que a Feltricia pediu. Já deve estar pra chegar, porque ela já pediu tem um tempo. Mas, como a cidade tá num feriadão prolongado aí, né? De lockdown. Eu acredito que ela só receba na próxima semana. Pra quem é do Rio de Janeiro, né? E da Ilha do Governador, principalmente, porque a loja fica aqui na ilha. Ela faz entrega por WhatsApp. Todos os contatos dos meus fornecedores estão aí na descrição do vídeo, tá, gente? Então, vem aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Cantinho direito, inferior. Tem uma seta. Vocês cliquem nessa seta. E aí, vai abrir, né? A página com todos os meus fornecedores, tá? E ali tem o contato da Feltricia. Tem também o site da Adaluli. A Adaluli recebeu hoje essas fitas texturizadas. Devem entrar no site até a próxima segunda-feira, acredito eu. Tá bom? Porque como chegou já hoje, agora há pouco, no fim da tarde. Então, acredito que só semana que vem. Mas chegou. Fiquem de olho lá no Instagram deles também. Também tá aí na descrição do vídeo. Porque ela sempre avisa. Informa o que chegou. Eu também sempre posto nas minhas redes sociais. Lá nos meus stories, tá? Então, ó. Arroba Sasha Langea Laços. Me segue. Fica de olho lá nos meus stories. Porque eu mostro tudo pra vocês lá, tá bom? Lá é meu ponto de comunicação com vocês. Olha, aqui, uma lonita. Pode ser a lonita que vocês quiserem. A que vocês tiverem. Ah, eu não queria botar branca, quero botar rosa. Quero botar rosa com glitter. O que vocês tiverem em casa, tá bom? Que combine com a cor do laço que vocês estão fazendo. Essa aqui, eu tinha aqui, não tinha usado ainda. Então, eu resolvi padronizar e fiz todas com branco, tá? Pra combinar. E também pra ficar mais neutro, né? Eu usei... O gabarito era pra ser de 18 centímetros, tá, gente? Eu não tinha uns de 18. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o menor que eu tinha. Se eu não me engano, acho que era uns 16. Tá? Risquei, ó. Podem ver que essa linha de fora aqui do meu gabarito é o meu gabarito de 16 centímetros que eu risquei. E aí, eu vim com a caneta por fora, riscando mais ou menos aí pra poder aumentar o gabarito, tá? E aí, eu cheguei nesse tamanho de 18, tá bom? E assim vai. Às vezes, não tem... A gente faz, tá? Trabalhar com o que a gente tem. Então, é um gabarito de 18 centímetros pra laço de lonita. Vou passar cola quente aqui. Atrás desse de verniz, ele é tipo um feltrinho, tá? Parece que tem um feltro, um tecidinho. Então, ele adere bem com cola quente, tá? Então, não tem problema. Esse tipo de lonita não tem problema que colar com cola quente. Tem algumas que não dá. Mas esses que tem um tecidinho atrás, cola com tranquilidade. Vocês não precisam ter medo, tá? Cola até demais. Coladinho aqui. Venho aqui dentro do meu laço. E vou colocar a lonita. Essa cola tá tão quente de pegar a lonita. Queimou meu dedo. Ó. Vou deixar aqui reservado. E nós vamos fazer a base. A base, eu vou usar um gabarito de 10 centímetros. Esse aqui, tá? Os meus gabaritos, gente, são todos da Costanine. Tá bom? Muita gente pergunta. Então, nos vídeos, eu aproveito pra ir falando aonde eu compro os meus materiais, tá? É www.costanine.com.br Também tem aí na descrição do vídeo. Lembrando que tanto na da Lully, quanto na Costanine, vocês têm cupom de desconto, tá? Então, dá uma olhadinha no cupom de desconto aí na descrição do vídeo pra vocês poderem aproveitar esse desconto, tá bom? Ó, eu vou selar aqui. Eu vou fazer o gabarito. A base é um lacinho simples cruzadinho, tá? Simples. Tô usando só a fita texturizada mesmo, porque eu quero dar a olhadinha pra fazer pro rosa. Ó. Os gabaritos de 10. Eu vou deixar a fita cruzada de baixo pra cima. Na diagonal, assim, ó. Passei aqui um pouco do meio. Ah, deixa eu botar mais pra cá. Um pouquinho aqui do meio. Deixa eu fazer aqui. Ó. Dei a volta por trás. Aqui eu vou subir com a fita agora, pra poder fazer o cruzamento. E aqui, ó, eu não vou deixar encostado aqui na outra fita, não. Eu passo quase que na metade da fita aqui, ó. Bem no meio. Tá? Porque eu não quero que ela fique muito aberta, tá bom? Venho reto por trás novamente. E vou descer aqui também na diagonal, acompanhando essa fita que tá aqui. Pronto, tá? Tem nenhum mistério, não. Vou prender aqui, com o bico espato, pra poder cortar o excesso. Então, o excesso, eu também corto da metade pra cá, pra poder alinhavar aqui. Quando eu alinhavar, eu prendo tanto a ponta que tá pra cá sobrando, né, do começo, quanto essa aqui também, tá? Então, tem que sempre passar da metade ali do gabarito. Não preciso selar agora, pra não estragar aqui, o que eu fiz, né? Ó, cadê minha linha aqui? Minha linha agulha. Eu vou dar aqui seis pontos, ó. Então, vou começar por cima. O meu primeiro ponto vai na fita, né, que tá aqui atrás, ó, passando por trás aqui do gabarito. Vou segurar bem. Já subo na fita que tá por cima, ó. Aqui. Então, dois, dois, três, quatro, cinco, e o sexto ponto também vem na fita que tá aqui embaixo. Então, o primeiro ponto na fita que tá passando aqui embaixo, quatro pontos em cima, e um ponto na fita que tá aqui embaixo também, tá? Vou soltar aqui. Posso soltar do gabarito. E agora sim, o que que eu vou fazer? Eu dobro bem aqui onde eu fiz o alinhavo, ó. Vê que tem aqui mais de um centímetro de fita sobrando. Eu vou cortar essa sobra, tá? Ó. Não corto muito, não. Tá? Não corto muito rente, porque quando eu for selar aqui, se estiver muito rente, eu acabo queimando a fita aqui. A fita não, é a linha. Porque a linha veio e ela vai arrebentar. Então, eu corto só um pouco, tá? Só pra diminuir mesmo, ó. Deixo aqui mais ou menos, ó, meio centímetro, um pouco mais aqui de sobra. Não tem problema, tá? Vou franzir. Dei aqui umas três voltinhas. E vou arrematar aqui, ó. Dando meus nozinhos. Eu sempre dou duas vezes, nó. Pra ficar bem firme no correio, eu risco de arrebentar. Então, eu vou colar o meu laço agora em cima da base. Gente, olha que fofura nessa fita. Só esse cruzadinho, ele já serve até pra botar na faixinha de bebê, pra fazer parzinho. Porque essa fita, por si só, ela já é muito luxuosa, muito delicada, tá? Então, às vezes, um lacinho simples com essa fita já é um luxo, viu? Muito luxuosa mesmo. Eu já forrei meu bico de pato. Eu usei o tamanho de 5,5, que é o tamanho que eu geralmente uso. Esse laço, ele fica com aproximadamente 5... É 5 centímetros. 10 centímetros. 5,5 é o bico de pato. Use o bico de pato de 5,5. O laço, ele fica com aproximadamente 10 centímetros, tá bom? Eu cortei... Deixa eu ver onde eu botei agora, né? Que a mesa tá como, gente? Pra variar. Cortei um pedacinho de lonita que eu perdi, e eu já vou achar... Aqui, tá aqui. Pra fazer o acabamento no meio, tá? Eu prefiro fazer com a própria lonita aqui. Vou passar aqui cola quente mesmo. Como eu falei, tem um feltrinho atrás, tipo um tecido. Então, não tem problema passar cola quente. Pelo contrário, adere super bem. Então, eu venho aqui atrás, ó. Levantei meu bico de pato. E já, ó. Vou dar a voltinha aqui. Aqui, eu tento ajustar o máximo possível na fita. Então, ó. Eu dou bem puxadinha. Passo aqui por cima da lonita, ó. Puxo de novo. Ai, Brenda apertou aqui um pouquinho a base no meio. Não tem problema, tá? Ele aqui pode ficar bem justo, porque a lonita, quando ela fica folgada, mais folgada, o miolo do laço fica muito grosseiro. Tá? Então, eu realmente puxo bem. Dei uma volta só. Não tem necessidade de dar mais de uma porcelanita. Vou cortar aqui, ó. O excesso. E já vou fechar aqui. Prontinho. O laço, gente, já tá pronto. É só isso aqui. Tá? E agora, fica por conta da decoração. Né? Então, eu tô usando esse aplique aqui. Esse aplique é um aplique emborrachado. Tá? Eu comprei ele no site da Artecolore. Artecolore.com.br Tá aí também na descrição do vídeo pra vocês. O site, tá? E eu, como ela é emborrachada, e eu tô trabalhando com uma lonita, eu vou usar cola couro. Tá? Da Up Bond. Essa cola couro, ela é muito boa pra couro natural, couro sintético, emborrachado. Tá? Então, ela cola muito bem a lonita e o emborrachado. Cola bem mesmo. Não solta. Eu recebo muitas perguntas também de meninas. Ah, e onde que, qual cola você usa pra emborrachado, que o emborrachado solta? A couro é uma cola excelente pra isso, tá? Vocês também encontram na da Lully, também encontram na Feutricia. Então, dê uma procurada aí na internet que você vai encontrar. Eles também estão no Mercado Livre, tá? Mas vocês encontram no site da da Lully também. E aqui no Rio de Janeiro, a Feutricia tem, tá? Vou colar aqui emborrachada. Vou segurar só um pouquinho pra dar o tempinho da secada, né? É uma cola instantânea. É um adesivo ultra rápido. Olha, ele já até... Olha aqui, gente. Ele já até prendeu, olha. É muito bom mesmo, tá? E na lateral, eu vou colocar as florzinhas. Tá? Então, aqui eu juntei dessa forma, olha. Botei a branquinha no meio, colei meia pérola aqui no meu olhinho pra ficar mais bonitinho, mais delicado. Essa meia pérola, ela tem 3 milímetros só, tá? É bem pequenininha. Olha só como é que eu fiz. Eu peguei, passei cola quente em uma pétala da rosa e colei a branca por cima. Ó, a pétala branca por cima da pétala rosa. Tudo bem simples esse laço, tá? O resultado dele é lindo, mas ele é super simples de fazer. Ó, e aí passei cola em cima da pétala da branca e vim com a rosa por cima também. Só isso, gente, tá? Agora eu vou colocar, passar cola quente aqui atrás, ó. E venho aqui no meio, na junção aqui, no encontro dessas duas partes da fita, e cola, ó. E cola. Pronto. Pronto. Tá pronto o nosso lacinho, gente. Super fácil de fazer, super simples. Vocês podem usar aí o que vocês têm em casa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu comentário, me diz a cor que você mais gostou, que eu adoro saber a opinião de vocês. Se você gostou mais do azul, se você gostou mais do rosa, ou se você gostou mais do lilás. Eu quero saber a opinião de você que tá em casa, me assistindo, tá bom? Deixe aí nos comentários a sua cor preferida. Aproveita, já deixa seu like. Se você não é inscrito ainda, aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações. E me segue também lá, nas redes sociais, lá no Instagram, arroba, Um beijo, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.